Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Dizia o presidente fundador da UNITA, saudoso doutor Savimbi, e eu cito, só o esclarecimento do terreno político permite descobrir o tipo de luta a travar. Fim da citação. Assim, aproveito fazer apenas uma síntese, uma vez que o aspecto principal, da contradição principal, está devidamente identificado. Os orçamentos para o Kwanzao continuam sob custódia do Ministério das Finanças. Como consequências, temos nos 12 municípios obras acima de 10 anos a constarem nos orçamentos, mas nunca acabam. Assim, a título de exemplo, trago aqui algumas imagens. Aqui está a sede das Finanças Provinciais, que atualmente funciona na sede do grupo dos deputados residentes. Está aqui há anos. Está aqui a sede do município. Aqui está a administração municipal do Libolo. Está aqui. Vários orçamentos. Até aqui continua sem horizonte do término. Aqui está em 2018, como secretário provincial da UNITA, visitei esta obra aqui. Esta obra aqui. E esta é a escola de formação de professores no município do Ebo. Está nessas condições. Desde 2018. Mas sempre aparece no orçamento. Está aqui também a sede no Libolo. Está aqui a sede municipal da Polícia Nacional, no Libolo. Constou no OGE de 2022. Até aqui está nessas condições. Está aqui em 2018, 2019, 2020 e 2022. Constou no orçamento. Esta é a escola no cruzamento, lá no município de Caçong. Até a data presente, está nessas condições. Esta é a estrada que mais está a consumir dinheiro dos cofres do Estado. Esta estrada aqui vai do Evaguerra para a comuna de Ungungo. Já teve dois orçamentos seguidos, mas está nessas condições. E aqui pediria ao ministro das Obras, finalmente, não vale a pena persistirmos nas terraplanagens. Vamos só mesmo asfaltar esta estrada que vai para Ungungo. Essa é a estrada que vai da Mununga para a sede do Calulo. Está nessas condições. E agora venho com este documento aqui, senhora presidente. Eu estive na Banza dos Dambos. Esta obra que aparece aqui é uma escola que o Conselho de Ministros aprovou 13 salas. O Executivo Provincial incluiu no OGE 2023 para 7 salas. Reduziu de 13 para 7. E a Administração Municipal do Libolo reduz das 7 salas para 3 salas. Até aqui, felizmente, os órgãos de justiça estão por cima dessa docela aqui. Felizmente. E vou acompanhar até ao fim. Com os meus colegas, o nosso coordenador, o Mica, o Miquinho. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Também está aqui... Senhora Ministra da Educação. Aqui estamos na comuna de Nungungu. O senhor que aparece lá é um guerreiro professor. Esta é a cozinha dos professores de Nungungu. Nungungu. Quem aparece ali é professor. Devíamos só comprar um fogão para metermos ali os nossos professores. Estão a passar mal. Também, esta escola aqui está no bairro da Pedra, na sede capital do Kwanza-Sul, que é no Sumbe. Uma escola como esta na sede. E como é que estamos lá fora? Como estamos? Silências. A questão da água no Kwanza-Sul é um problema muito sério, mas sério mesmo. Essa imagem está a vir da Gabela. Na Gabela, a água é um problema sério. Essa imagem está a vir da Gabela, na comuna do Açango. Outra imagem que está a vir do Nungungu. A água e o povo do Nungungu diz que melhor pertencer a Benguela. Foi na voz do Soba do Nungungu. Soba grande. Estão preocupados. Não há água no Nungungu. Esta imagem também é a falta de água. Nas nossas comunidades. E silêncio. Terminando. Senhora Presidente da Assembleia Nacional. Fico feliz. Porque a digníssima Ministra das Finanças. Tomou boa nota. No que tange os orçamentos para o Kwanza-Sul. E em 2024. Será uma prioridade absoluta. Muito obrigado. Acorda cedo. Põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça. Põe o pé na estrada. Põe o pé na estrada. Tchau, tchau.